Olá, queridos amigos, bom dia! Nesta linda manhã de sábado, dia 22 de agosto, às 10 da manhã, sei que em muitos lugares no Brasil, fazendo um friozinho danado, né? E nós estamos aqui juntos para, mais uma vez, refletirmos sobre um tema tão importante, que é o direito à vida. Vamos compreender um pouco melhor sobre essa questão? Nós temos hoje convidados muito especiais, que conhecem bem sobre o assunto, e que vão nos ajudar nessa compreensão da importância que é nós renascermos aqui na Terra. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a nossa querida doutora Irvênia Prada. A doutora Irvênia Prada, que é médica veterinária, é professora aposentada da USP, da Universidade de São Paulo, é palestrante, é escritora espírita. Irvênia, bem-vinda, muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã. Eu é que agradeço a oportunidade, muito bom dia a todos. Lembrando que a doutora Irvênia também faz parte da AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, não é? É verdade. Muito bem. Nós queremos convidar também mais uma mulher especial, que é a nossa querida Valéria Pedroso. A Valéria Pedroso, ela é psicóloga, é psicoterapeuta, especialista em psicopatologia e terapeuta de família e é também facilitadora de grupos de estudos em autoconhecimento na metodologia Petwork. Como é que pronuncia, Valéria? Petwork. Petwork. Valéria, bom dia, bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E, claro, nós temos aqui o nosso querido amigo Jorge Cecílio Daya, o Jorge que é médico, endocrinologista e também formado em medicina interna, é mestre em saúde, é secretário da AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, e segundo ele, amigo do marido da Irvênia e apaixonado por ela. Jorge, bem-vinda. E vice-versa. Alegria grande estar com vocês, como disse a Irvênia, bendita é o fruto entre belíssimas mulheres, e alegria falar de um tema tão caro para todos nós. É verdade. Então, e é claro que é sempre importante que nós falemos sobre esse tema, e claro, pessoal, aqui nós não estamos fazendo, nós não estamos julgando ninguém, a ideia não é de julgamento, é apenas de esclarecimento, de mostrar de que forma que a doutrina espírita pode contribuir para nós compreendermos sobre essa temática do aborto. O caso da menina chama atenção porque ela foi violentada, mas uma boa parte das mães que geram bebês na adolescência sofrem abuso sexual. já não é mais um valor cultural, né? E a fonte disso a gente pode até discutir depois, mas isso é longo demais para uma live. A gestação, numa idade muito precoce, ela pega o organismo no início do seu desenvolvimento. Essa menina de 10 anos, certamente, se não foi a primeira ovulação dela, foi das primeiras e calhou de, infelizmente, engravidar. E o organismo está, o eixo hipotálamo, hipófise, ovários, gônadas, no caso, né? Porque serve para meninos também. Ele começa a se desenvolver nessa idade. Então, o período de adolescência é um período que a medicina hoje reconhece como um período de transição extremamente importante, onde há amadurecimento desses eixos. A gestação, nessa idade, ela rompe com o processo natural de amadurecimento, que é diferente dos animais. A gente, o nosso ciclo reprodutivo, o estudo dele, a gente tem como modelo das ovelhas. O das ovelhas, elas têm uma influência muito grande do comprimento de onda da luz, que mexe na pineal para poder tirar a inibição e elas ficam prontas. Só que, no nosso caso, o amadurecimento é muito mais lento do que no caso de animais. Então, esse tipo, a gestação acaba sendo um tipo de agressão à fisiologia, porque aumenta risco, aí passa a ser uma gestação de risco. E quando a gente fala em gestação de risco, é um risco bilateral para a criança e para a mãe. E é uma gestação de risco porque aumenta o risco de desenvolver diabetes gestacional. Essa menina, pelo que a gente soube, ela já estava com diabetes gestacional. Isso não é risco de morte. Aumenta o risco de eclâmpsia e pré-eclâmpsia e riscos fetais, de anomalias fetais, no caso de tristomia do 21, entre outros riscos. Então, para o corpo da menina, essa menina sofreu uma violência física, ela tem uma violência sexual, ela tem um trauma já estabelecido. E a gente tem que lembrar que em São Mateus, que é a terra dela, gestação na adolescência por abuso sexual não é novidade. Tem uma tese, tem uma dissertação de mestrado sobre exatamente crianças que engravidam vítimas de violência no âmbito familiar em São Mateus, no Espírito Santo. Bem como no norte do Brasil, existe também essa cultura, a cultura pedófila e incestuosa. Infelizmente, ainda existe. E aqueles que combatem a visão cristã, eles acabam esquecendo que o cristianismo é um frontal opositor à pedofilia e ao incesto. Então, a gente vê, a gente tem um material amplo de estudos em cima dessas crianças. Na Índia também, existe um número grande de adolescentes que engravidam e isso representa realmente para o corpo físico uma agressão porque não é o momento. Não é o momento. E por mais que se sexualize cada vez mais precocemente as crianças, causando um mal muito grande, o corpo não acompanha a pressão psicológica de sexualização precoce. Então, sofre as consequências. O fato dessa menina ter, e ela não sofreu aborto, ela sofreu um trabalho de parto prematuro, com requintes de crueldade, porque a partir de 22 semanas existe chance de viabilidade fetal, viabilidade de vida pós-parto. E para que isso não acontecesse, primeiro a vida do feto foi eliminada, depois induzem ela a um trabalho de parto para retirada com curetagem do restante do material fetal que não foi expelido. Ou seja, a segunda vida que estava em jogo, ninguém fala nada disso. E uma segunda vida que não teve voz. Então, ela foi eliminada. Mas o fato de ter sido retirada a gestação dessa menina não maneirou, no caso, os estragos sofridos. Porque agora, ela ainda está no período agora de puerpério, e os efeitos da gestação ainda vão se fazer sentir por 40, 60 dias até normalizar. Mas, no aspecto físico, há uma agressão por uma gestação muito precoce. O Jorge, nós temos duas perguntas sobre esse caso especificamente, então eu quero aproveitar para trazê-las. Uma pergunta é, inclusive, da nossa querida Elza, da Elza Rossi. A Elza pergunta se haveria possibilidade de salvar o bebê vivo para ir para a incubadora para que essa mãezinha não tivesse esse adicional de dor na vida dela após tanto sofrimento pelo abuso e sofrimento pelos passos do aborto. Talvez para essa mãezinha a vida do bebê era um de menos, porque não sei nem se ela teve condições de elaborar isso. Agora, a viabilidade do bebê teria uma chance pequena, menor do que 10%. A Carol, nossa, a Maria Carolina Porto, que é intensivista pediátrica, ela acha que no Brasil não teria chance, seria muito pequena. Mas se existe uma chance muito pequena, menos do que 10%, não custa tentar. Seria melhor deixar esse bebê vir a falecer naturalmente por prematuridade excessiva do que pelo assassinado. Eu acho que tem algumas pessoas que já me chamaram de Olavo de Carvalho aqui na live e as citações que eu fiz não foi de Olavo, foi de Robert Zubrin, no seu livro The Merchants of Despair. Então, está disponível na Amazon se as pessoas quiserem comprar. Mas, o que existe quando você elimina a vida desse bebê é para garantir que não terá fruto nenhum do que, como se apagasse a violência, o que não apaga. Nos Estados Unidos existe um caso de um bebê de 21 semanas que sobreviveu e hoje já é uma criança saudável. na Austrália nós temos alguns casos de bebês com 23 semanas. Esse bebê ele tinha 23 semanas. Possivelmente no Brasil ele teria uma chance entre 10% e 20% de sobrevivência. Mas eu acho que valeria a pena ser tentado essa chance ao invés de optar por eliminar essa vida. O nosso amigo Vicente Pessoa comenta que poderia se esperar mais algumas semanas e a chance do bebê aumentaria muito. mas o Diego ele pergunta assim eclâmpsia é uma indicação absoluta de interrupção de gestação. Manter a gestação reconhecendo este risco à vida desta criança? Eu não condeno aqueles que disseram ser favoráveis à interrupção da gestação. O que eu não e no caso o Diego tem razão apesar de que essa mãe não tinha pelo que foi passado ela não teve eclâmpsia ela teve diabetes gestacional. Mas vamos supor que ela tivesse eclâmpsia tivesse com convulsões. Interrupção da gestação é diferente de eliminar a vida do bebê intraútero ou desse feto intraútero para depois fazer a interrupção da gestação e indução de trabalho de parque prematuro. Não há aborto com 22 semanas 22 semanas já há viabilidade fetal então é trabalho de parque prematuro. Dizer que há um aborto terapêutico isso é um golpe midiático para trazer e esse caso foi muito bem escolhido talvez a gente mordeu a isca esse caso foi muito bem escolhido para se justificar o aborto como um ato humanitário só que aí no caso não é mais aborto no caso seria trabalho de parque prematuro. Infanticídio. Infanticídio. Olha só a Lili Santos também Satos ela diz assim a menina em pauta nem adolescente era é uma menina que estava em extremo sofrimento a vida mental da menina não importa e aí eu pergunto Jorge Vene Valéria é mais traumático para essa menina saber que o filho dela foi morto dentro da barriga dela ou que ele pudesse ter a chance de nascer sobreviver e que fosse dado em adoção será que o fato do aborto não traz trauma também para essa menina? Fala Jorge Eu vou só aposição no Brasil rapidinho a gente quando se posiciona contra o aborto a gente está dizendo que independente da conduta tomada se a conduta escolhida foi a interrupção da gestação por trabalho indução de trabalho de parto prematuro seria uma opção válida o que condena nesse caso e condena esse caso é a opção por eliminar a vida do bebê antes de expulsá-lo então expulsaram restos fetais que foi esses restos foram produto de uma eliminação deliberada com um tratamento para matar a vida intraútero isso que a gente condena ninguém aqui está discutindo a questão da menina se sofreu trauma lógico que sofreu 10 anos de idade talvez ela nem tenha noção do que seja a gestação talvez nem tenha essa noção mas o que a gente está falando aqui é o clamor pela outra vida que não teve direito algum de se manifestar e poderia ter sido expulso do lar que ele habitava que era o útero e se vira aí fora mas venha vivo de repente você vive você sobrevive mas não foi assassinado lá dentro foi morto dentro do útero é o Vicente também está colocando o Vicente que é médico que no serviço que trabalha só vão 50% das crianças com 25 semanas ou seja na diferença só de duas semanas o Nazareno Feitosa nossa família Nazareno que está aqui também nos acompanhando pergunta se uma cesariana nesta idade poderia sobreviver em UTI neonatal é baixa probabilidade mas poderia ser tentado né Nazareno Ivana eu acho que era era o momento da Valéria falar se psicologicamente se desse um acolhimento para essa menina ela teria condições de com muito acolhimento com acompanhamento psicológico médico neonatal pré-natal ela teria condições de levar essa gravidez mais algumas semanas à frente explicando que no parto ela seria anestesiada tudo então através de uma condução de acolhimento adequada essa menina não teria condições de deixar essa gravidez fluir mais uma algumas semanas e essa criança ter oportunidade de vida né acho que a Valéria pode nos ajudar sem sombra de dúvida isso é possível né em relação à sanidade dessa criança as condições emocionais dela foram lesadas desde o estupro e o consequente abuso por esse tempo e na verdade a frequência desse abuso o tempo desse abuso a forma em que isso foi cometida quem perpetrou esse abuso a forma como ela recebe isso isso vai variar a resposta de cada pessoa mas sem sombra de dúvida sim a gente ressalta também que foi graças à gravidez que houve a interrupção do abuso né é claro que traumático é uma situação lamentável nós sentimos compaixão por ela e por tantas outras meninas que estão neste momento sofrendo abuso sofrendo estupros né ela é um caso emblemático mas que está dando rosa tantos outros casos que acontecem e que ocorre muitas vezes com o conhecimento de pessoas da família né e por diversas razões essa pessoa não denuncia e mantém esse ciclo ou esse círculo vicioso pernicioso né mas sem dúvida nenhuma sim com acompanhamento psicológico né oferecido a ela oferecido a família com acompanhamento médico né colocando-a em segurança ou seja distante desses abusadores e se existe o outro né nós não sabemos porque há casos em que eu tenho conhecimento de meninas que foram abusadas pelo avô pelo tio e pelo primo numa mesma época e por um longo tempo né então assim é o caso dessa menina viu Valéria segundo a avó é né então assim é colocá-la sobre proteção isso é fundamental né e ir trabalhando com especialista na área de família na área do atendimento é a criança e adolescente pra dar esse suporte e salvando as duas vidas porque do ponto de vista espiritual né essa essa criança ela não tem responsabilidade sobre essa escolha né ela não tem discernimento ela tá em período de transição né a gravidez foi descoberta segundo o que eu li porque ela começou a sentir alguns desconfortos abdominais mas sim é possível respondendo a essa pergunta é possível sim é eu acho que é importante nós só deixarmos claro né Ivênia porque a Ana Valéria até fez um comentário aqui que nós falamos do caso mas nós não nos colocamos no lugar né se fosse conosco se fosse na nossa casa ela disse que nós talvez nós agiríamos nós agiríamos diferentes mas é importante que a gente deixe claro aqui que quem é a favor da vida do bebê não está contra a mãe gente nós não somos a favor do que aconteceu com ela nós temos toda solidariedade com ela como a Valéria disse a gestação foi a chave de libertação pra ela não é? porque foi o que proporcionou que ela se livrasse dessa situação de abuso de quatro anos então nós não desconsideramos todo o sofrimento da menina de jeito nenhum mas nós precisamos lembrar que foi gerado como fruto disso tudo um outro ser humano que não é porque ainda estava no útero que deixa de ser um ser humano é um ser humano é o filho dela ela não ia ter um filho ela já tinha um filho não é? então existe um espírito vinculado ali então a nossa preocupação é tentar ajudar as duas almas não é, Ivênia? Exatamente exatamente olha eu tenho observado viu Ivana que nesse trabalho da mídia que tem uma característica abortista então é caracterizar assim né Valéria não sei se a minha leitura está sendo adequada primeiro precisa caracterizar uma vítima né? que é a menina sem dúvida e como a Ivana disse nós somos totalmente solidários a acolher essa menina dar pra ela todo o suporte necessário lamentamos o que aconteceu com ela com essa questão prévia do abuso sexual e depois a gente tem que levar em conta também essa essa coisa de que caracterizando a vítima a mídia quer falar agora qual é o problema dessa vítima o que que está incomodando essa vítima qual é o estorvo é o feto então eu me lembro do professor Romano aqui da Unicamp de Campinas aqui de São Paulo que ele diz assim o ser humano tem uma facilidade muito grande e entrar em vacuos éticos então é assim ah eu sou a favor da vida contra o aborto mas se for com uma filha com uma neta então eu vou entrar nesse vacuo ético a gente precisa prestar atenção com isso né? então vamos trabalhar com essa questão da vítima e do estorvo do feto que está dentro da vítima então reafirmando o que a Valéria disse nós somos a favor do acolhimento das duas crianças dessa criança de 10 anos e da outra criança que estava dentro dela né? bom então no caso desse desse feto eu telefonei essa semana falei com vários colegas médicos falei com o doutor Carlos Roberto Souza nosso querido Beto lá da AMI Paraíba que é anestesista ele me falou eu já fiz várias anestesias de cesárea de crianças adolescentes até 14 anos a última que eu fiz foi de uma menina que engravidou com 10 anos e ao entrar nos 11 ela ela foi levada para cesárea e eu fiz anestesia dela correu tudo bem ela foi bem o bebê está bem e tudo mais né? nós temos também informações depoimentos pessoais por exemplo a própria Elza Rossi ela tem um artigo dela que ela vai publicar dando o depoimento de que a avó materna dela teve o primeiro filho com 11 anos no sítio como a parteira a minha mãe que conviveu comigo com a minha irmã aqui nos últimos anos aqui passaram pela nossa casa várias cuidadoras uma delas era uma senhora que veio da Bahia e ela contou que ela desde os desde os 8 anos segundo palavras dela ela se perdeu com um primo de 18 anos aos 10 anos ela foi mandada para São Paulo para ser empregada com o babá ela veio grávida não sabia que estava grávida quando a patroa viu que ela estava grávida colocou ela para fora despediu ela ficou na rua muito tempo dormiu embaixo de casa grávida uma outra mulher acabou acolhendo essa criatura mas falou que combinava de ficar com o filho dela porque ela queria uma criança e não tinha isso acabou acontecendo ela teve essa criança com 10 anos então essa criança esse feto que está dentro da outra criança nesses telefonemas que eu falei com o Paulo Batistuta que é ginecologista lá da AME Espírito Santo e com outros outros companheiros então eu tenho aqui vários artigos médicos um deles é assim olha sim um bebê que ainda não nasceu pode sentir dor durante o aborto porque uma das minhas perguntas quando eu liguei para esses amigos médicos era assim tem a investigação científica mostrando a partir de que ponto o embrião ou o feto sente dor não é então eu tenho aqui de maio de 2013 a doutora Maurey Kondke professora associada de neurobiologia na atopia da Universidade de Utah nos Estados Unidos ela testemunhou um processo exatamente a respeito disso se era ou não necessário o procedimento de anestesia ao se promover ao abortamento então o doutor Batistuta lá da AME do Estado Espírito Santo ele vai publicar um livro que tem vários capítulos sobre a valorização da vida contra o aborto e ele fez um resumo que eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui olha com seis semanas o embrião já é sensível à luz com nove semanas já existem sinapses corticais que ocorrendo a todo vapor e está constatado não só por esse artigo que ele cita mas por outros que eu tenho aqui que de 13 a 15 semanas já existe desenvolvimento dos lobos cerebrais da face de vias aéreas e dos receptores de dor então isso tem um outro artigo da doutora Gerônima Ferreira lá de Portugal que fez a tese dela de doutorado em dor fetal em Londres em que ela defende o fato de que a partir das 10 semanas já existe resposta a dor nos fetos ela acompanhou cirurgias terapêuticas feitas em fetos no desenvolvimento muito precoce para corrigir alguns alguns defeitos de formação não é então esse feto de 13 a 15 semanas que já tem 8 centímetros de tamanho ele já tem receptores de dor não é então pessoal existe uma tanto que um médico outro nos Estados Unidos deixa eu ver se eu acho a referência dele aqui que é o doutor Anand de lá também de uma universidade dos Estados Unidos o Tennessee ele ele fala ele defende o fato de que muito precocemente o embrião por volta de 10 12 15 semanas ele já tem receptores para dor ele já sente dor mas ele fala que a questão do aborto é uma questão que deve ser decidida pelo médico e pela gestante e ele fala que ele recomenda então com base nos artigos científicos que já detectam a ocorrência de dor muito precocemente nos fetos ele defende que os fetos devem ser anestesiados antes de serem abortados olha que ponto nós chegamos quer dizer você vai anestesiar um ser humano para falar olha eu vou te matar mas eu sou muito bonzinho então eu vou te anestesiar antes então são coisas assim que a gente vai vendo e que tem uma uma importância muito grande eu gostei muito do Jorge citar o fato de que existe uma diferença entre risco de vida da mãe ou risco de morte como a medicina quer falar hoje e a chamada gravidez de risco então esses vários casos um milhão de casos que o Jorge citou no mundo todo de nascimento de bebês em adolescente em fase muito precoce estão mostrando que foram gestações que foram levadas ao fim com algum algum risco tanto para a mãe quanto para para o feto mas que nesses momentos em que houve a gestação até o fim não houve risco para a mãe e como o Jorge lembrou quando há risco de vida para a mãe então o fato o parto a indução do parto prematuro e tudo é uma coisa viável para se salvar a vida da mãe mas não o fato de num feto como é o caso dessa menina de 10 anos um feto com 23 semanas quase 6 meses de gestação ele ser morto por uma injeção de cloreto de potássio diretamente no coração através do ventre da menina o que segundo alguns médicos com os quais eu conversei esse procedimento trouxe mais risco de vida para a menina do que seria levar essa gestação até o fim mais algumas semanas e promoveu o seu parto induzido então isso realmente foi lamentável então eu acho que concluindo como a Valéria disse também citando o caso daquela menina de 18 anos aquela moça de 18 anos que optou por manter a gestação eu também quero dizer que existem vários casos assim que a gente pode lembrar quando estive no Supremo Tribunal Federal com a doutora Marlene defendendo a vida do anencefalo chamado inadequadamente de anencefalo porque ele não é anencefalo ele tem uma malformação cerebral né a dona Cacilda mãe daquela menina diagnosticada como anencefala ela esteve lá fez um depoimento extraordinário porque ela disse que aos quatro meses de gestação quando o médico falou olha o seu bebê é anencefalo e a minha sugestão é do abortamento ela falou não ela é católica ela disse não se foi essa filha que Deus me deu é essa filha que eu vou criar e contou da menina que nasceu viveu mais de dois anos morreu vítima de uma pneumonia por corpo estranho porque ela aspirou o líquido da mamadeira e ela contou da menina que reagia emocionalmente quando passear ela disse bem assim a Marcela a menininha era a roeira quando a gente ia ao mercado com ela a padaria quando voltava para casa ela queria ficar na rua passeando quando a gente acariciava ela ria então tem vários depoimentos eu tenho também duas pessoas conhecidas uma da minha família uma prima e ela foi ela tinha uma gravidez de alto risco ela foi ela era hipertensa ela foi diagnosticada logo precocemente com que o feto tinha síndrome de Down a família dela fez uma pressão pelo abortamento o médico fez uma pressão ela disse não eu vou levar essa gestação até o fim aos oito meses esse bebê morreu porque ele tinha uma cardiopatia mas ela teve essa coragem outra é de uma menina também conhecida muito conhecida que ela estava em tratamento de um câncer fazendo quimioterapia e ela se surpreendeu grávida ela falou não eu vou parar a quimioterapia eu vou levar a gestação até o fim levou a criança logo precocemente foi diagnosticada com síndrome também com síndrome de Down ela falou mesmo assim eu vou manter a gestação porque eu não tenho coragem de matar o meu filho então são exemplos de vida de consideração e respeito a vida dessa outra criança que está dentro da criança ou da gestante seja qual for a idade cronológica dela e tem uma pesquisa também Valéria que foi feita lá no Espírito Santo uma tese de mestrado uma dissertação de mestrado em que ela aborda nem sei onde está aqui no meio de tantos papéis que eu tenho ela aborda ela vai para o interior do estado e ela faz uma análise de mais de 700 protocolos de puérperas analisando qual é qual é o significado desculpa da maternidade para as mães dentre essas mais de 700 ela encontrou 10 casos de adolescentes de mães gestantes de 10 a 14 anos e ela chegou à conclusão que o significado da gestação e o comportamento da mãe e das pessoas do entorno estão mais vinculados à cultura da comunidade do que a idade cronológica da gestante porque ela falou tem meninas que levam muito bem a gestação que aceitam muito bem e tem mulheres de 30 a 40 anos que tem problemas quanto ao significado da gestação eu acho que a Valéria pode ver isso de maneira muito mais intensa mas a é fala Valéria isso se replica também nessa experiência que eu tenho lá em Feminópolis no estado de Goiás nesses grupos de gestantes porque a fase etária é dos 12 aos 35 anos às vezes 40 anos dessas gestantes eram grupos de gestantes organizados pelo município e eu fazia parte do corpo técnico para trabalhar nesses grupos então as crianças levavam de 12 anos pré-adolescentes e adolescentes e a gestação e chegavam a termo com tranquilidade eu quero ressaltar vocês já falaram sobre isso que de maneira alguma desconsideramos o sofrimento o trauma que é representado por essa menina essa criança do Espírito Santo os transtornos já instalados como o transtorno de estresse pós-traumático está muito vinculado aos casos de estupro e abuso e que afeta também mulheres abusadas mulheres adultas mas em se tratando das crianças os prejuízos cognitivos os prejuízos sociais como eu falei a possibilidade da ideação suicida mas novamente a defesa da vida né nós vivemos numa sociedade dual onde ou eu faço isso ou eu aceito isso ou isso é bom ou isso é ruim ou isso é aceito ou isso é desprezado e por tudo que o Jorge contextualizou tudo aquilo que passa pelo crivo daquilo que nos incomoda né tendo em vista o nosso olhar para a vida o nosso olhar para nós mesmos nós decidimos como se tivéssemos essa autoridade moral essa autoridade pela eliminação eliminação dos judeus eliminação daqueles portadores de deficiências sejam físicas limitações intelectuais né a marginalização das pessoas em vários aspectos da vida então tudo aquilo que incomoda tudo aquilo que eu não compreendo né eu elimino a gente faz isso né na forma como nos relacionamos conosco mesmo quando algo nos incomoda a gente quer tirar do contato a gente não quer olhar para buscar compreender as causas e o como eu mantenho isso fazer uma interpretação ao outro chegando ao extremo da eliminação da vida mais uma vez a preservação da vida é o cuidado o cuidado com a gestante não importa a idade não importa as condições em que essa concepção ocorreu né e o cuidado com essa criança com esse espírito reencarnante né de forma acolhedora de forma respeitosa né então queremos falar sobre isso porque eu tenho lido nas redes sociais alguns depoimentos do ou isto ou aquilo né como se a defesa da vida que defendemos que preconizamos eliminasse o cuidado né com o outro né no caso nesses casos trágicos de abuso de estupro especialmente de menores né é eu gostaria só de reforçar né eu tô observando aqui os comentários das pessoas quando nós temos uma visão materialista se a nossa visão é materialista o aborto é a solução gente não é o que você pensa assim ah o que tem ali é só um amontoado de células você elimina aquele problema tira da vida da menina e pronto mas se nós somos espíritas e nós conhecemos o espiritismo nós estudamos as obras de Kardec nós vamos entender que a questão não é tão simples assim não nós vamos entender que haviam envolvidos na questão muitos espíritos e não somente espíritos encarnados não é então quando nós estamos falando aqui nós estamos falando na visão espírita tá nós nem falamos ainda das consequências espirituais desse fato e nós acreditamos que nem seja para a menina porque uma menina de 10 anos ela realmente não tem como escolher na verdade ela não escolheu escolheram por ela não é mas nós sabemos das repercussões espirituais desse caso então eu vi um companheiro que disse assim 10 anos a menina precisa brincar nós concordamos ela precisa brincar desde os 6 anos que ela começou a ser abusada ela precisava ser protegida por aqueles que abusaram não é então uma outra colega colocou aqui ah eu acho que esse espírito ele veio só com a missão de tirar a menina desse sofrimento ele não precisava nascer como é que a gente pode afirmar isso não é quem sabe esse espírito que estava vindo era um amigo espiritual era um ser muito querido dessa menina e que estava vindo para cuidar dela como é que a gente pode afirmar que não é então nós precisamos ampliar o nosso olhar nós não estamos aqui desconsiderando a menina nós vamos dizer isso mais uma vez nem o sofrimento que ela teve mas nós não podemos esquecer que quando aquela injeção foi colocada perfurando o abdômen da menina perfurando o útero chegando no coração do bebê e aquela sonsalina injetada vocês imaginam a dor que aquele bebê sentiu? vocês imaginam a repercussão disso para aquela vida? então o Jorge foi claro em dizer tudo bem não tinha mais como continuar com a gestação que se induzisse um parto normal para que aquela criança tivesse pelo menos a chance não precisava ter matado antes é disso que nós estamos falando para quem não quiser entender gente paciência não é? nós estamos aqui dizendo que nós que somos espíritas realmente acreditamos que seja dessa forma não é? está com vocês todas as vezes que a gente toma um caso individual para fazer regra nós corremos o risco de sermos extremamente parciais essa menina infelizmente não é a única abusada e aqueles que ficam indignados com esse caso em questão muitas vezes também deixam de se indignar com pessoas que querem normalizar o comportamento pedófilo a tentativa de normalização do comportamento pedófilo ela já surge em redes de televisão e noticiário dizendo que pedofilia é doença perversão sexual não é doença e recentemente nós tivemos tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil o desmonte de grandes redes de pedofilia então é muito é muito passional a questão a questão de uma menina de 10 anos a gente olha muitas pessoas tem filhos com 10 anos ou netos com 10 anos ou irmãos com 10 anos e ficam extremamente chocados mas a gente não pode deixar de perceber que se a gente fica chocado com esse caso e quer tomar medidas extremamente radicais baseadas nas nossas paixões nós temos que ponderar e equilibrar para ver até onde vai a extensão desse caso a miséria é um fator para exploração e pedofilia e abuso sexual sim mas existe uma rede enorme de pedófilos entre as classes mais altas intelectualizadas existe um consumo cada vez maior de pornografia entre nós espíritas entre meios sociais de todas as classes e um estímulo à produção a indústria da pornografia ela é uma indústria bilionária que conta com financiamentos de grandes empresas de grandes corporações internacionais pelo retorno que dá então a ideia que nós temos de um caso que é pesado o que eu faria nesse caso com uma menina de 10 anos grávida que foi abusada e ela eu apoiaria a interrupção da gestação sentaria para discutir pediria inspiração dos amigos espirituais para ver se seria o caso mas jamais apoiaria a eliminação daquela vida antes dela ser expulsa isso que a gente está falando aqui a Ivana comentou bem o que faria com o tio e primos que abusaram dessa menina eu sou meio truculento talvez eu quisesse esganar mas eu rezaria muito para não estar na frente dele primeiro porque eu poderia até apanhar que eu tenho só corpo não tenho força depois porque não é a solução outra coisa a gente joga tudo na responsabilidade do Estado o Estado não protegeu essa criança mas quem é o Estado o Estado somos nós onde está o nosso voluntarismo e a nossa mobilização para fazermos uma sociedade mais equilibrada onde os mais fortes protegem os mais fracos isso está no nosso desenvolvimento moral na nossa evolução então a gente tem que parar pensar ponderar tudo isso baseado em uma paixão o caso Ben and White foi liberado o aborto nos Estados Unidos e hoje começa a ser revisto então a gente tem também que baixar um pouquinho o ímpeto ninguém está defendendo abusador ninguém está querendo o sofrimento da criança ou está acusando a criança de crime a gente está pegando o sobrenadante a consequência disso tudo e buscando inspiração para a gente ter dados até para trabalhar de uma forma mais justa nas ações de promoção social espírita então é mais ou menos é por aí e não temos a ilusão de que vamos resolver o problema ou o espiritismo tem a solução o problema o problema é o homem o ser humano é o humano o cristianismo tem a fórmula mas é a longo prazo eu queria só dizer que o Eduardo Lira está pedindo para a gente falar se a visão é espírita abordar as questões 348 e 356 de O Livro dos Espíritos e na questão 348 Kardec pergunta se o espírito sabe com antecedência que o corpo escolheu não tem probabilidade de viver e aí a resposta às vezes ele sabe mas se o escolheu por este motivo é porque recua diante da prova então na verdade né Eduardo nós não sabemos que caso é esse nós não temos como avaliar se era o caso se não era poderia ter poderia né e aí ele fala também da questão 356 que Kardec pergunta haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos sim aos que jamais tiveram espírito destinado aos seus corpos mas devia cumprir-se neles nada devia cumprir-se neles é somente pelos pais que essas crianças vêm ao mundo aí a gente pode dizer é o caso dessa menina a gente não sabe não não é fala e venha não não é o caso dessa menina porque é nas questões aí por perto de 300 e alguma coisa aí eu tenho referência não tô com ela aqui não me lembro exatamente Kardec pergunta aos espíritos se toda criança que nasce tem tem uma um espírito reencarnante sim a resposta é taxativa em outra questão logo em seguida ele pergunta o que seria do 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 ser humano se não tivesse um espírito e os espíritos respondem não seria um ser humano tudo o que quiseres menos um ser humano a doutora Marlene num exemplar da Folha Espírita ela faz um amplo comentário sobre isso sobre a criança que nasce com espírito e sem espírito então ela baseada nisso ela fala o seguinte olha pela pela vivência médica dela ela ela fala que todo bebezinho que está se formando dentro do útero materno com forma humana com batimentos cardíacos e outras funções viscerais necessariamente tem um espírito reencarnante porque ela fala que aqueles corpos para os quais não foram designados espíritos eles correspondem a massas informes que tem vários tecidos são são formações monstruosas mas sem a estrutura de um corpinho humano sem funções viscerais então dá pra discernir muito bem esse caso dessa menina não tinha sim um espírito reencarnante né isso está bem estabelecido e a gente já já considera de uma maneira assim existe um esclarecimento ao respeito aqui seu áudio é abri nós precisamos já encaminhar para o encerramento que nós já estamos aí já com quase uma hora e meia não é de live então nós queríamos antes de passar para os nossos convidados fazerem aí as suas considerações finais dizer que esse é um tema muito complexo que nós não temos a pretensão de ter toda a verdade mas que nós procuremos buscar na doutrina espírita as respostas porque lá nós encontraremos não é então eu gostaria que a Valéria falasse as suas fizesse as suas considerações finais por favor eu gostaria de deixar uma reflexão é uma pergunta porque diante de situações dolorosas optar pela morte pela eliminação de um ser fica aí a reflexão é o Jorge ele teve um probleminha ele é médico ele precisou atender lá uma urgência então provavelmente ele não vai conseguir retornar então desde já nós agradecemos a ele aqui ah muito bom ele conseguiu retornar sim Jorge achei que você já tivesse saído para atender a sua emergência mas então está contigo para as suas considerações finais bom na verdade eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês é um assunto que mobiliza muita gente tem muita gente tomando com paixão todo esse caso e a gente quando toma com paixão por mais que isso nos mobilize muitas vezes nos faz ter uma visão muito engessada eu vi nos comentários se existem programas que sustentam mães que levam a gestação até o final e existe existe programa federal para isso existem outros programas sociais em casos espíritas em ações católicas ações leigas seria o caso dessa menina o principal para essa menina que eles estão providenciando agora que ela tem uma nova identidade uma nova família mas ela não nasceu agora então ela vai carregar um trauma de muito tempo por mais que critiquem a visão religiosa e muitos se dizem espíritas livres de religião mas se você abandona a moral cristã você está abandonando uma oportunidade gigantesca de crescimento como ser humano então eu ainda fico na visão da moral cristã na visão da moral espírita que nós devemos respeitar as duas vidas a vida da criança que tem que ser sustentada sim e a vida daquele que não teve oportunidade de gritar então alegria Ivana agradeço muito pelo convite e saudade de rever a Ivênia Valéria Ivênia mora aqui no meu coração apaixonado Valéria também saudade grande abraço em todo mundo dos meninos Valéria é mãe de médico né e o alegria muito obrigada Jorge Ivênia olha eu gostei muito de tratar desse assunto hoje com vocês né conhecendo a Valéria Valéria adorei aí as suas apoderações viu muito prazer em conhecê-la o Jorge meu querido mora no meu ventrículo esquerdo né ele tem uma uma morada lá uma cadeira cativa né junto com outros amigos também muito queridos e eu gostaria de dizer ao final lembrando que o Jorge falou que a gente particulariza um caso e quer fazer disso regra geral né então eu vou estender bem o meu foco e vou dizer assim olha aqui no nosso livro o cérebro triuno serviço do espírito que eu escrevi junto com o doutor Décio Iandoli Júnior e o doutor Sérgio Lopes publicado pela AMI Brasil Editora eu coloco um item em que eu faço uma análise filogenética do processo reprodutivo né lembrando que nos três andares da casa mental o primeiro andar dizendo respeito a instintos e automatismos nos animais mais simples os peixes os anfíbios e tal a reprodução é um ato meramente instintivo né existem milhares de zigotos e aquilo vai indo o processo reprodutivo vai evoluindo durante milhares de anos até chegar nos primatas né nos primatas não humanos depois nos primatas humanos em que esse ato instintivo se torna um ato de amor por quê? aquele indivíduo que era formado lá fora que o pai e a mãe nem conheciam ninguém não se conheciam aquilo vai reduzindo reduzindo no fim é um indivíduo às vezes dois que é acolhido para dentro do corpo da mãe né e depois a mãe ainda depois do parto acolhe esse bebê para alimentá-lo no seu seio com o leite da sua mama né então ele se transforma num ato de amor então eu faço uma alusão ao fato de que o aborto seja qual for a justificativa ele é um ele vem no contrafluxo desse processo de transformação de um ato absolutamente instintivo num ato de amor e só quem faz isso caminha no contrafluxo é o ser humano né porque os animais não fazem aborto provocado né então o doutor Sérgio Lopes na parte dele ele é psiquiatra ele faz um comentário muito muito bonito a respeito né dizendo que como nós falamos aqui não existe nenhum julgamento para a mãe que faz o aborto né porque ela é pressionada por várias circunstâncias como a Valéria disse mas o fato de que quando a mãe não dá luz ao seu filho ela paga a luz para si própria né o que mostram as pesquisas em psiquiatria em psicologia mostrando que as mães que provocam aborto e repito sem julgamento moral as mães mas ao fato né essas mães depois de muitos anos ela acabou entrando num campo que a Valéria trabalha que dá psicopatologia depressão é é insônia é é é isso 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 então quando nós a nossa opção ela contraria essa oportunidade que nós temos de do amor né então a gente acaba se dando mal então voltando ao caso específico da menina a nossa opção é dar amor acolhimento com amor para as duas vidas a vida da menina de 10 anos e a vida que estava dentro dela né esse é o nosso recado é e nós estamos observando aqui os comentários e uma coisa eu concordo o pessoal está dizendo assim que nós espíritas precisamos olhar um pouco mais para essa questão de abuso da infância que é algo que nós sabemos que é cultural não é então precisamos sim no nosso meio espírita falarmos sobre isso pensarmos numa forma de auxiliar não é para que isso não aconteça isso é bem verdade mas nós queremos dizer para vocês que embora de forma silenciosa existem hoje diversos grupos no Brasil que estão numa forma de rede que envolvem espíritas católicos pessoas sem religião que oferecem amparo para as gestantes que não tem apoio mas que querem levar a gestação a termo mesmo que não possam ficar com o bebê a lei permite que você dê o seu bebê em adoção não é então existem essas essas possibilidades aí a disposição das mulheres para que elas não tenham que recorrer ao aborto por falta de opção então são trabalhos que são realizados silenciosamente mas que tem salvado inúmeras vidas inúmeras vidas não é eu posso dizer que essas mulheres que foram atendidas socorridas são profundamente agradecidas por não terem cometido o aborto eu tenho depoimento dessas mulheres pois é então para isso nós vamos ficar com a doutora Irvênia que ela vai fazer uma fala introdutória sobre o assunto e na sequência nós voltamos para começarmos aí o nosso bate-papo claro que lembrando que vocês são importantíssimos nesse bate-papo participem conosco enviando aí as suas perguntas pelo chat então nós passamos agora a palavra para a nossa doutora Irvênia muito bom dia a todos agradeço a oportunidade eu quero dizer logo de início que eu estou aqui no exercício de cidadania né e também como pretensa estudiosa da doutrina espírita eu não sei tudo da doutrina estou longe dessa condição mas há muito tempo eu sou nascida em berço espírita o meu avô na minha cidade foi quem construiu o centro espírita que está lá até hoje tem mais de 100 anos eu vi os meus o meu pai os meus tios as minhas tias trabalharem na doutrina então dentro dessa estrutura em que eu fui criada e da qual eu me tornei convicta dos seus princípios é que eu me apresento hoje aqui né não tenho a pretensão de trazer nenhuma experiência de natureza profissional porque eu não sou da área mas eu tive o cuidado de fazer pesquisas de essa semana telefonar para vários colegas médicos para que eles me assessorassem a respeito do assunto né então eu acho que a nossa pergunta aqui a nossa colocação inicial é o seguinte por que nós que estamos aqui reunidos nós somos a favor da vida né então a gente pode ter alguns enfoques eu vou fazer uma abordagem bem genérica e depois no andar da carruagem a gente vai particularizando cada argumento olha pessoal do ponto de vista da doutrina espírita nós temos assim uma carga muito grande de informações que defendem a vida né por exemplo na questão 880 quando Kardec pergunta qual o primeiro direito à vida e os espíritos respondem é o de viver né então esse é um direito ilanienável na 344 Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo e a resposta também é direta na concepção basta que a gente possa ler também Missionários da Luz a reencarnação de Sergis Mundo a gente vai ver até que essa união da alma ao corpo físico ela começa antes da concepção né basta a gente ler essa história pré-concepção do Sergis Mundo e Missionários da Luz a 358 do livro dos espíritos os espíritos caracterizam como crime qualquer momento em que se proceda ao aborto a não ser quando existe risco de vida para a mãe o que está bem explicitado na questão 359 do livro dos espíritos e aí acaba acontecendo o primeiro enrosco na discussão do assunto né porque de modo geral as pessoas confundem e eu telefonei para os meus amigos médicos e isso ficou bem esclarecido confundem risco de vida hoje como é chamado na medicina risco de morte para a mãe com gravidez de risco não é então às vezes o pessoal confunde e fala não então nesse caso naquele caso vale o abortamento bom também na Gênesis de Kardec no capítulo 11 em que ele fala de toda no capítulo 10 a evolução orgânica e no capítulo 11 a evolução espiritual nós vemos também que esse é um processo todo reencarnatório né e a doutrina espírita nos mostra que a nossa decisão a nossa escolha a favor da vida ela vem do conhecimento eu sou apaixonada eu sou fascinada no bom sentido pela estrutura da doutrina espírita motivo pelo que o ano passado eu lancei o meu último livro que se chama Espiritismo razão como método mediunidade como laboratório e moral como objetivo não com a pretensão de que esse livro substitua a leitura das obras básicas não pelo contrário chamando a atenção dos espíritas para o fato de que é necessária a leitura da obra espírita de base porque é através do nosso conhecimento da realidade do espírito é através da nossa reflexão do significado de existir o espírito que tem um processo encarnatório é que nós vamos desembocar nas consequências morais como diz Kardec consequências morais elas implicam nas nossas escolhas nós vamos escolher então no meio espírita a favor da vida contra as várias formas de agressão à vida porque nós sabemos nós sabemos da existência do espírito nós sabemos do processo encarnatório que ele está que está sendo projetado para que ele cumpra mais uma etapa da sua vida e portanto nós decidimos a favor da vida então a doutrina espírita ela é muito esclarecedora depois a doutora Marlene também com quem eu tive o privilégio de conviver durante mais de 30 anos ela era uma ferrenha defensora da vida a favor da vida ela tem vários livros o clamor da vida a vida contra o aborto ela organizou o livro a vida do anencefalo e eu tive a oportunidade o privilégio de acompanhar a doutora Marlene no Supremo Tribunal Federal numa audiência pública quando se discutia a pretensa legalização do aborto do anencefalo que infelizmente acabou acontecendo né e também ela editou através da ela editou através da AMB Brasil a revista saúde e espiritualidade em dois volumes dedicados exclusivamente ao aborto né então tem um material precioso aí dentro da estrutura da doutrina espírita quando eu viajava com a doutora Marlene para o exterior toda abordagem dela nos congressos nos eventos até dentro de meio materialista era com base na ciência então ela abordava por exemplo quando você fala na questão 344 que a alma se une ao corpo na concepção ela ia à ciência ela lembrava embriologistas como é o caso de Moore e Persaud é um livro didático que está em todas as mesas das profissões da área da saúde e eles dizem explicitamente que a partir da concepção em que o espermatozoide fecunda o óvulo e se forma o zigoto ali existe um novo ser com DNA próprio e ali existe toda uma programação o que também é defendido pelo físico Schrodinger né que em 1946 fez uma série de palestras em Dublin na Irlanda chamando a atenção dos físicos para o fato extraordinário de que nenhuma das leis da física básicas sustenta a manifestação da vida então a partir daí os físicos foram alertados para olharem para o fenômeno de manifestação da vida e chamando a atenção também para o fato de que a ciência não sabe o que é a vida até hoje a ciência não consegue fazer voltar vida a uma simples folha morta como é que nós podemos lidar de maneira tão vulgar tão irresponsável ao nosso arbítrio com uma coisa que é desconhecida como é um mistério a doutora Marlene dizia sempre a vida é um bem outorgado né então nós temos que ter respeito a isso bem fora isso tem vários artigos sobre psiquismo fetal sobre dor fetal né e que a gente pode abordar depois de maneira mais direta do ponto de vista social eu tenho percebido também nessas andanças com a doutora Marlene e particularmente nos chamados países de primeiro mundo hoje eu reformulo o meu conceito a respeito de países de primeiro mundo né então é assim eu tenho eu tenho observado o que os filósofos chamam de desumanização ou seja a vida do ser humano não está valendo absolutamente mais nada né porque por exemplo além do aborto que está banalizado mais de 60% da população de vários países que legalizaram o aborto e o aborto é banalizado completamente banalizado também começou na Holanda no ano 2000 e hoje um dia quem defende esse projeto da chamada humanização é o doutor o médico que é chefe era chefe pelo menos do setor de pediatria do hospital de Grening na Holanda e o doutor Eduardo Van Hagen então ele preconiza e ele já fez isso desde o ano 2000 a eutanásia em em recém-nascidos que apresentavam algum tipo de anormalidade né e ele defende isso hoje estendendo até esse modelo que ele chama de humanização para doentes psiquiátricos graves né então esse modelo já está contaminando a Alemanha a Bélgica e depois também na Suíça o suicídio assistido né existem quatro ONGs lá em Zürich que fazem suicídio assistido que é amparado por uma por um viés da lei lá da lá da da Suíça então a gente percebe que a vida humana não está valendo mais nada né então por várias razões entre essas que eu citei particularmente na visão da doutrina espírita na própria ciência o pessoal que estuda EQM na experiência de quase morte como é o caso do doutor Pivan Lomio do doutor Mário Borregar do doutor Peter Fenwick então vários né eles já hoje tem uma visão diferente de que existe alguma coisa além da matéria do próprio corpo físico então nós temos tudo nós temos muitos argumentos que sustentam a nossa postura de cidadania a favor da vida contra todas as formas que agridem esse mistério que a ciência até hoje não conseguiu desvendar que é a existência da própria vida pessoal então a partir daqui a gente vai desenvolvendo os diferentes argumentos né conversando entre nós de maneira assim bem bem fluida Irvênia você fez uma introdução fantástica né nos deu uma ideia geral mas nós ouvimos alguns argumentos e aí nós ouvimos alguns argumentos de que é um assunto que interessa somente as mulheres porque afinal de contas se trata do corpo da mulher e do direito ao seu próprio corpo como é que não podemos encarar esse pensamento e acreditar nisso olha a minha visão pessoal é a seguinte olha eu acho que a mulher tem direito ao próprio corpo ao corpo dela né então por exemplo uma alimentação saudável fazer a sua ginástica fazer usar os seus cosméticos ela está tratando do próprio corpo até aí tudo bem agora acontece é um fato nós estamos parece que com ruído eu vou pedir a Valéria que deixe o microfone dela no mudo a gente só abre quando for falar tudo bem ok então uma coisa é o corpo da mulher da gestante outra coisa é o corpo do feto é outro corpo tem outro DNA não é então ela tem direito ao próprio corpo mas ela não tem direito ao corpo de outra pessoa que está dentro dela né eu acho que do ponto de vista legal do ponto de vista do direito a própria constituição brasileira ela ela coloca nos seus artigos o direito à vida do cidadão desde a concepção não é então eu admito sim que a mulher tem direito ao próprio corpo mas não ingerir em arbitrar a respeito do corpo se vive ou não vive de outro ser que não seja ela mesma né e tem outra essa questão de falar que o aborto é uma questão feminina espera a gente não concebe os nossos filhos sozinha por partenogênese não é a gente tem um parceiro masculino que fecundou o nosso óvulo então ele tem sim responsabilidade que é isso por isso que o Jorge está aí não é Jorge aí o elemento masculino representando a outra parte porque a gente não concebe os filhos sozinha não é desde que o mundo é mundo a não ser estágios muito primitivos do desenvolvimento filogenético a concepção sempre faz com a participação do feminino e do masculino Jorge você gostaria de comentar? na verdade a origem dessa requisição vem junto da década de 50 para cá houve uma explosão populacional a terra a gente saiu de um número pequeno de habitantes então aumentou em cerca de 12 vezes a população da terra e surge nesse movimento de explosão populacional as políticas de demografia e passou a ser interessante para o Estado políticas de controle dessa explosão populacional o que veio a casar foi que porque aborto como política de controle populacional é uma política cara é mais barato você esterilizar a população como os Estados Unidos fez na imposição à Índia na época do governo da Indira Gandhi onde havia uma fome uma fome que estava matando e dizimando populações exigiu-se por parte do governo da Índia que adotasse política de controle populacional e eles distribuíram um número enorme de dispositivos intrauterinos quem estava à frente de toda essa negociação era o Robert McNamara que depois foi presidente do Banco Mundial e é um dos grandes financiadores dos movimentos de controle populacional no mundo inteiro então essa política foi muito mais eficaz porque primeiro o deal que eles distribuíram alguns lotes desse deal foi contaminado e chegou a quase dizimar algumas etnias na Índia isso as pessoas não falam elas falam em genocídio no Brasil por causa de um vírus que é de difícil controle mas não falam de políticas de controle populacional que foram genocidas mas casou-se também com uma requisição do movimento feminista que o movimento feminista ele emerge bem estruturado filosoficamente tanto que é conhecido como scholarship feminism que é a base filosófica e o movimento feminista nas universidades a questão da autonomia ou seja houve um casamento de interesses para o Estado o aborto é mais caro mas você financiar um movimento que prega a autonomia da mulher de determinar não apenas o número de filhos mas fazer o que ela quer com o próprio corpo casa também com interesses mais amplos de uma política populacional sem contar que essas mulheres líderes do movimento além da influência intelectual que exercem sobre grande parcela do mundo dos formadores de opinião acabam mobilizando e contaram com o apoio da mídia e quando a gente fala da mídia a gente vai falar da mídia mais daqui a pouco eu não posso deixar de lembrar de um livro que parece história de ficção mas ele chama-se Acredite Eu Estou Mentindo do Ryan Holiday que é um jovem rapaz tem 33 anos do Ryan Holiday mas ele ficou ele se notabilizou por ser um criador de mentiras nas redes sociais e ele o subtítulo do livro é Confissões de um Manipulador de Mídias então nós as pessoas que requerem o meu corpo os meus direitos as mulheres que dizem isso tudo bem o corpo dela o direito é dela mas o o bebê que está se formando ou que vai se formar o embrião ele não é inteiramente dela ele tem 23 células cromossomos masculinos do pai a não ser que foi clonado mas mesmo para ser clonado precisaria ter uma manipulação o bebê ele desenvolve-se por si próprio o embrião na medida em que ele foi implantado ele tem autonomia ele vive em simbiose com a mãe mas explora a mãe explora entre aspas porque dela ele não pede nada só o fluxo sanguíneo o resto ele faz tudo então é meu corpo meus direitos mas o que está ali não é o corpo dela é um outro corpo que ela é copartícipe então isso vai isso afronta o movimento feminista na questão de do que eles chamam de fundamentos legais de fazer o que eu quiser com o que eu quero e um outro ponto muito interessante que também vem de acordo com essas políticas de Estado porque que para o Estado é interessante ele ceder isso também para as feministas é uma troca de favores entre aspas e há um benefício grande também de um crescente laicismo materialista e quando você retira toda influência moral que é trazida pelos sistemas religiosos principalmente a fundação cristã que é do mundo ocidental judaico-cristã quem ocupa esse lugar quem ocupa esse lugar é o Estado leigo que ele não precisa ser poderoso ou onipotente mas ele tem representantes fortes que influenciam a população então aí eu cito um outro livro do David Horowitz que ele chama The Dark Agenda a Agenda Escura e que ele fala da guerra contra os valores judaico-cristãs no Ocidente aborto é um desses um dos pontos que afronta os valores judaico-cristãs família estruturação de família e aí as pessoas estão vendo famílias novas surgindo e propõe novo conceito de família o conceito de família novo é a família plural aquela moça só pode ser esquizofrênica que entrou na justiça nos Estados Unidos para pedir o direito de se casar com a estação ferroviária da Filadélfia casais que se unem em 3, 4 com animais inclusive isso tudo vem dentro dessa entre aspas normalidade em que tentam também empurrar goela abaixo a ameaça ao direito à vida acho que eu falei demais passar para a Valéria falou tanto mas é uma bela contextualização embora trágica mas que diz da nossa história da nossa evolução esses aspectos sombrios que se manifestam também existem em nós em algum nível estamos trabalhando estamos a caminho isso é importante quando a doutora Ivênia falou da desumanização isso significa a coesificação das relações da mesma maneira que eu trato o outro eu estou falando de como eu me trato comportamentos impulsivos compulsivos irrefletidos e na minha experiência clínica seja na área social seja na área do consultório clínica propriamente dita que tudo é psicologia na verdade os relatos eles são muito distintos daqueles que estão sendo divulgados das coisas que estão sendo divulgadas as mulheres têm uma grande dificuldade em decidir pelo aborto mas a decisão ela está fundamentada no medo no medo do rechaço social no medo do rechaço especialmente da família que marginaliza essas mulheres não importa a condição socioeconômica e cultural eu tive oportunidade tenho oportunidade de atender pessoas de uma condição financeira muito precária e ao mesmo tempo de condição financeira muito satisfatória e essa questão não muda o medo da rejeição o medo da crítica o medo do rechaço social acho muito interessante que houve uma época em que eu trabalhei no estado de Glorias no interior uma cidadezinha muito pequenininha que você conhece Sérgio já esteve lá Firminópolis em grupos de gestantes e achei muito interessante que em um dos grupos de gestantes uma moça ela tinha 18 anos ela estava grávida e na roda de conversa ela declarou o seguinte eu não vou ficar com o meu filho mas vou levar a gravidez a termo ou seja até o final e já tem eu já tenho os pais adotivos para ele porque eu não tenho condições de manter essa criança eu não tenho ela apresentou a justificativa dela para isso mas o que eu achei interessante o cuidado em manter a vida e ela foi categórica em relação a isso não tenho direito estar dentro do meu corpo mas eu sou responsável por essa vida e levou a gravidez a termo recebeu algumas críticas naquele momento e aí nós refletimos a respeito disso sobre o cuidado e a responsabilidade dela em relação a essa vida a manutenção dessa vida um outro projeto já aqui em Goiânia da Rede Vida né é que a a Ivana também faz parte atendendo meninas mulheres buscando a prática do aborto pelas redes sociais buscando comprar o citotec buscando aprender como expelir o embrião o feto nessas práticas marginais o que eu pude observar conversando com cada uma delas o que predominava era o medo e todas elas eu atendi um número de seis pouco nesse universo mas todas elas falaram o seguinte eu não quero tirar o meu filho mas eu tenho medo eu tenho medo das consequências eu não tenho como cuidar eu tenho medo dos meus pais que provavelmente vão me expulsar de casa eu tenho medo do abandono do meu namorado então tudo girando em torno disso e até mesmo a outra pessoa que eu atendi numa condição uma profissional liberal uma condição financeira altamente satisfatória o medo estava presente o que a minha família vai dizer o que vão pensar a meu respeito então na maioria das vezes pelo que eu tenho observado vítimas de estupro vítimas de abuso sexual em família pelo pai por tios ou por pessoas estranhas porque o abuso cometido pelo pai e outras pessoas da família consegue ser pior do que o abuso cometido por estranhos há realmente um medo há naturalmente uma rejeição porque há uma projeção da situação vivenciada àquela criança que está no ventre mas ao mesmo tempo o conflito eu sei que é uma vida e eu não quero matar então são questões importantes de serem refletidas e encontrarmos um caminho do meio para resolver isso sem ignorar essa outra vida que mesmo dentro de um corpo de uma mulher não pertence a ela ela é responsável por essa vida observarmos essa indiferença e essa indiferença embora estejamos focando na questão do aborto de expelir essa vida sob a justificativa que assim é melhor é mais seguro e o corpo pertence à mulher de fato pertence mas não essa vida reflete também aquilo que fazemos e a forma como nos relacionamos com o nosso planeta conosco em primeiro lugar com o outro humano e com o planeta a natureza haja visto o que estamos atravessando com essa pandemia que reflete o nosso descaso o nosso desleixo acerca do cuidado né que refere-se à indiferença eu gosto muito de um livro do Leonardo Boff intitulado saber cuidar onde ele vai trazer essas dimensões do cuidado é muito interessante esse livro e uma outra questão fundamental que é uma questão de saúde pública e que não há um consenso em função dos apoiadores da prática abortiva seja lá por que motivo for é que há problemas de saúde mental graves culminando muitas vezes na prática do suicídio e no caso do da agressão sexual às vezes acontece homicídios seguidos de suicídios a depressão ela está constante e os quadros de ansiedade que são incapacitantes né do ponto de vista funcional do ponto de vista relacional e isso acompanha segundo o estudo né uma pesquisa na verdade prospectiva na Grã-Bretanha é uma pesquisa de do ano de 2000 aproximadamente embora já antiga né mas é plenamente válida verdadeira fala que as mulheres que abortaram espontaneamente elas apresentam esses quadros psicopatológicos mas em pequena duração né sem essa extensão de prejuízos né e após seis meses aproximadamente arrefecem esses quadros mas as mulheres que provocaram o aborto mesmo após os cinco anos manifestam depressão ansiedade desesperança e a desesperança leva a ideação suicida que causa um estrago muito grande pra essa pessoa e dentro da perspectiva espiritual né todos nós aqui somos espíritas e sabemos disso com comprometimentos gravíssimos naquele momento para o futuro e compromete a família os amigos e até pessoas que essa pessoa não conhece e não a conhece né porque se tiver uma pessoa com ideação suicida ao saber da notícia que alguém cometeu o suicídio essa pessoa se sente encorajada a praticar o suicídio né eu já atendi mulheres e atendo mulheres que praticaram aborto e temos trabalhado muito com a questão da culpa uma confusão uma angústia profunda né e um comportamento desde a prática abortiva um comportamento de auto-sabotagem por não se sentirem merecedoras de felicidade por não se sentirem no direito a auto-realização o que compromete toda uma vida e é claro é um ser de relação compromete as suas relações familiares relação no trabalho e assim sucessivamente então não é uma questão pontual né é uma situação gravíssima e como inicialmente eu falei de saúde pública onerando os cofres públicos mas de um prejuízo absurdo do ponto de vista psicológico e social é isso a princípio é isso a Valéria começou então falando aí conosco sobre essas consequências né no aspecto psicológico que o aborto pode trazer para essa mulher e nós sabemos também que existem consequências físicas não é isso? eu gostaria que tanto a Irvênia quanto o Jorge né comentassem também sobre o impacto no corpo da mulher que o aborto pode Irvênia antes de você falar antes de você falar a Elza Rocha de Londres está mandando beijinho para você e para nós todos obrigada obrigada querida Elza obrigada então Jorge por favor a gente ficou muito mobilizado com o caso da menina de 10 anos talvez as pessoas não saibam mas todo ano nascem 16 milhões de bebês de mães adolescentes mães com menos de 14 anos dão à luz a um milhão de bebês por ano os países em desenvolvimento representam 95% da origem desses bebês e é uma uma força de trabalho de saúde pública a gestação na adolescência gente então olha muito obrigada muito obrigada a doutora Irvênia ao doutor Jorge a doutora Valéria tá muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aí pelos comentários e nós queremos pedir assim olha vamos acalmar os corações não é nós temos visto às vezes comentários tão digamos assim tão agressivos né desairosos nas redes sociais vamos tentar trazer pra nós o sentimento de amorosidade compreender que todos nós estamos aqui em processo evolutivo todos nós estamos sujeitos ao erro ao equívoco que nós sejamos nós aqueles não é que atiremos as formas e nós vamos encerrar a nossa live com uma prece em forma de vídeo que é justamente a prece da criança que não ah que bonito então nós queremos agradecer desejar aí um excelente fim de semana pra todos que Jesus nos abençoe mas antes eu até quero aproveitar pra divulgar fazer um convite quem está aqui conosco se quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que é feito em prol da divulgação do espiritismo no rádio nós falaremos sobre isso amanhã no domingo às 19h30 tendo como convidados aqui o Rubens e a Divina que são da Web Rádio Fraternidade que é nosso parceiro na transmissão o José Damião da Rádio Boa Nova e o Valdemir Cruz que é da Rádio Rio de Janeiro que estarão conosco aqui às 19h30 amanhã fica aí o convite nós agradecemos de todo coração a Rede Amigo Espírita que é nossa parceira na transmissão a Web Rádio Fraternidade a TV7 e a todos vocês que estão nos acompanhando um excelente fim de semana e agora nós vamos ficar com a prece da criança que não nasceu grande abraço a todos beijão prece da criança que ainda não nasceu mãe querida sustenta-me agora para que eu te sustente depois não me expulses nem me desprezes venho ao encontro de tuas esperanças junto de ti estou na condição de anseio de teu anseio e de alma de tua alma hoje sou apenas flor sonho pensamento amanhã serei a tua própria realização resguarda-me com amor para que a confiança não me abandone protege-me contra o desequilíbrio cultiva as ideias positivas do bem para que não me falte segurança contra o mal guarde-me no colo em nome de Deus para que a luz da fé em Deus se mantenha acesa dentro de mim tenho tanta necessidade de ti quanto a semente precisa da terra para germinar e viver dar-me a tua bondade e dar-te-ei a mim mesmo de ti depende que eu possa estar amanhã entre os homens a fim de cooperar na construção do mundo maior que assim seja que assim seja se sentir a gente o que a gente levando a em